Fala, pessoas! Dia 11 do 4, quinta-feira, e vamos às notícias, porque a semana está bem longa, tá? Digamos aí que tem muita coisa acontecendo, e hoje estamos atrasados, porque teve muita coisa pra ler, muita coisa pra organizar. Vamos até fazer o vídeo num passo um pouco mais lento, mais tranquilo, porque Moraes se pronunciou pela primeira vez, mas se pronunciou de uma forma um pouquinho mais tímida, né? Eu senti ele um pouco mais retraído, eu não sei se é impressão minha, né? E Moraes, sobre ameaças de Musk, diz, liberdade não é para defender tirania, né? Enfim, Moraes agradece o gesto de solidariedade dos colegas após o embate com Elon Musk, o pessoal ficou do lado dele, a gente vai falar aqui, e ele fez uma piada, diz o que aqui é a Folha de São Paulo, Moraes faz piada com alienígena em referência a Musk. Não sei se é uma piada ou não, porque alienígena é uma questão aí, né? É alguém de outro país, estrangeiro, forasteiro, claro que ele quis fazer um trocadilho, talvez questão de espaços, PCX, né? Enfim, satélites, enfim. Moraes diz que alienígenas tiveram conhecimento da coragem e seriedade do poder judiciário brasileiro. Tem absoluta convicção de que o STF, a população brasileira, as pessoas de bem, sabem que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, afirmou Moraes ao agradecer o gesto de solidariedade dos colegas. E aí eu me pergunto sobre a questão da proibição do X no Brasil, tá? Porque ele fala aqui de coragem e seriedade, mas se o X continuar no ar, eu acho que foi aí um pouco desmoralizado. Ou não? Vocês me dizem aí, tá? Em meio a embate com o STF, Musk diz que o X respeita as leis do Brasil, tá? O X respeita as leis do Brasil e de todos os países em que atuamos, escreveu em postagem. Quando recebemos uma ordem para infringir a lei, devemos recusar, tá? Temos aqui também na Jovem Pan a mesma notícia e temos aqui o post original. Ele fala, when given an order to break the law, we must refuse. E ele recusou, porque ele falou que não tá certo, né? Até a CEO, essa sim é a CEO, o Elon Musk não é o CEO, diz que o X continuará a proteger liberdade de expressão. Aí temos a Linda e a Karine, que ela entrou aí há 11 meses atrás, mais ou menos, um ano atrás, e ela está aí defendendo o X, logicamente. Só que a gente tem que lembrar, acho que é o único canal que vai te lembrar, que ela um dia disse no LinkedIn e em diversos lugares, como diz aqui, freed of speech, not to reach. Ou seja, você vai ter liberdade de expressão, mas sem alcance. É uma coisa que eu sempre falei aqui. Você pode falar o que você quiser no X, isso é real, isso é verdade. Só que se você for uma conta não muito agradável para eles, você não tem como alcançar muita gente, tá? O Elon Musk, ele foi mudando a postura dele. Primeiro ele falou que ia aceitar todo mundo, mas um tal de Alex, também conhecendo como Jones, lá dos Estados Unidos, não poderia voltar. Agora ele voltou, mas demorou bastante. Então o Elon Musk, ele vem gradativamente mudando a sua postura, assim, né? Você percebe que ele não é uma perfeição, né? Eu realmente tenho muitos problemas com o X, mas depois a gente fala mais sobre isso. Felipe Neto tinha acesso privilegiado ao Twitter. X falam aqui, né, que ele tinha acesso. Isso não é uma novidade para mim, tá? Mesmo assim, uma parte interessante foi que não podemos confiar no Felipe Neto, diz aí os e-mails, tá? Sobre a questão do Twitter, os próprios caras não confiavam no Felipe Neto, porque eles podem, né? Ele poderia agir de um agente duplo, se aproveitar da situação. Então você vê que é uma coisa que não é, vamos dizer assim, quem tá ligado há quatro anos atrás, o Rick Aperoni mostrou que ele postou uma foto do Felipe Neto jogando bola na pandemia e foi removido por discurso de ódio. Que estranho, né? Por que que isso aconteceu? O Rick Aperoni falou que ele tinha esses acessos. E aí o Tiago Leifert até falou, né? Você pode concordar ou discordar do Felipe Neto ou do Rick Aperoni. Eu não ligo, mas acho extremamente perigoso o Instagram remover um vídeo sob pretexto de discurso de ódio, sendo que o vídeo não tinha nenhuma palavra que se encaixasse em discurso de ódio, mas nem se esforçando muito, né? Aí você percebe que as coisas eram muito estranhas. E eu acho que é muito mais profundo do que vocês imaginam, não só no Instagram, não só no Twitter, antigo Twitter, mas também no YouTube, tá? E vocês sabem, quem é membro do canal, eu mostrei muita coisa real aqui, que negócio de shadow ban, o que as big techs fazem não é brincadeira. E todas fazem, tá? Não tem esse negócio, ah, não, tem uma rede que é mais livre. Não, todas fazem, né? De um nível ou outro fazem. Musk elogia Nicolas Ferreira por criticar Lula e STF, homem corajoso. Ele vem compartilhando o Girão, compartilhando o Bragança, Luiz Felipe Bragança. Enfim, ele vem compartilhando muitos brasileiros, tá? Ele tá realmente muito empenhado em fazer uma mudança aqui no Brasil. O Elon Musk tá sendo muito ativo. Enquanto isso, o Fux manda abrir inquérito contra Nicolas, que chamou o Lula de ladrão. Ou seja, o Nicolas, ele é um rapaz muito inteligente, fala muito bem, né? Desde muito jovem aí, tem aí o dom da fala e consegue aí chamar a atenção de muita gente. E até mesmo do Elon Musk. Agora os caras vão lá, ainda fazem isso contra ele. É pedir pra ele voar. Isso aqui dá um capital político extremo. Aí ó, o ministro Fux determinou a abertura de inquérito contra o deputado federal Nicolas Ferreira por ele ter chamado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva de ladrão. Aí o negócio vai voar mesmo, o cara vai longe. Pois é, né? Depois a gente conversa mais sobre essa questão aí da direita futura, né? Revogação de bloqueios por conta própria. PGR quer saber se Musk deixou perfis do X vedados pelo STF voltarem à atividade. PGR também tá dando aquela pressionada, não é só ele. MP vai pedir ao TCU para suspender contratos da União com empresas de Elon Musk. Vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Vamos falar mais sobre isso. Dino diz que ataques a Moraes são indignos e inofensivos, dando aquela menosprezada, coisa boba, né? Todos eles vão se defender, porque é aquela coisa. Se aconteceu, como pode acontecer com todos. Isso aí afeta. Eles são bem unidos hoje o STF. Por enquanto, por enquanto são unidos. Só dois que são um pouco divergentes, que são os indicados pelo Bolsonaro, né? Gilmar defende Moraes e diz que há mero interesse e excuso nos ataques de Musk. O que o Gilmar tá dizendo é o quê? Que ele quer, na verdade, lucro às custas da divulgação de inverdades, com propósitos políticos cada vez mais claros. Eu, sinceramente, não acho. Ele tem aí diversas empresas. Tem a questão dos carros, Cybertruck, modo Play de Ress, ele tem foguetes, tem um monte de coisa. O Brasil, né, se tem algum lucro, que eu acho que não tem, acho que tem prejuízo, eu acho que não é, vamos dizer assim, o principal foco do Musk. E eu acho que ele nem ligaria se saísse do Brasil, porque pra ele divulgar a VPN lá, eu acho que não faz tanto sentido. Na verdade, ele poderia até ganhar mais pela VPN se fizer um acordo lá com a VPN, que é o todo próton, né? Lula volta a ironizar. Elon Musk nunca produziu um pé de capim neste país. Novamente, sem citar o nome do bilionário Donald X, Lula alerta para o crescimento da extrema-direita no Brasil e no mundo. E reconhece que 2023 foi um ano de martírio. Aí eu falo, né, o Lula fala, mas fala com medo de citar, né? Se fosse qualquer outro, o Lula estaria falando absurdos, né, como teve coragem absurda de falar contra o Israel. Mas contra o Elon Musk, ele tem todos os cuidados, né? Lula culpa a extrema-direita por um empresário americano, não citou o Elon Musk, mas tá aí, né, dando aquelas cutucadas. Por quê? Governo Lula teve oito reuniões com a Starlink de Elon Musk desde a posse. Porque quem trouxe Elon Musk no Brasil foi o Bolsonaro. Conversaram, tinham todos os planos, planos que a gente tem que se perguntar muito o que são. E conversou bastante com o Lula e agora a coisa fica assim. Então o Elon Musk fala assim, não, ele está na coleira. Ele não vai ter coragem de enfrentar o Moraes porque ele, né, foi ajudado pelo Moraes. Tem todos aqueles cuidados. E o Lula também tem todos aqueles cuidados com o Elon Musk, né? As coisas vão assim e eu só observo, e quem está no vídeo exclusivo também observa bastante comigo, com bastante atenção, né? ONGs querem indenização de um milhão do X depois de falas de Musk sobre Moraes. O brasileiro não é bobo, né? Terceiro setor tenta ainda bloquear 500 milhões da Big Techs no Brasil por suposta violação de direitos do Estado Democrático. O brasileiro não vê, não dá ponto sem nó, né? Ele sempre quer tirar um dinheirinho. Ainda mais falou de bilionário. Os caras vão atrás. Mas se funcionar, bilhão. Se não funcionar, né? Nada, pega nada. Lula vai inaugurar exportação de carne de planta da JBS para a China e vai começar as exportações de carne para a China. Né? De quem? Da JBS. Até o pessoal está ligado aqui, o Otávio. A JBS, antiga Friboi, Irmãos Batista, escândalo. Eita, Brasil, 1.200 curtidos. O pessoal está ligado. Então, pelo visto, a China vai comer picanha. O Brasil vai ficar chupando o dedo, né? Lula construirá área para pousar e decolar de helicóptero no Planalto. Olha que coisa mais chique, hein? Você não fica orgulhoso de ver um presidente assim tão descolado? Presidente Lula construirá um heliponto no Palácio do Planalto. A obra está orçada em 769 mil e atende uma demanda operacional e de segurança da presidência da República. Muito mais segurança do que outra coisa. Porque quando você tinha Bolsonaro, ele passava com o carro na frente do cercadinho. O Lula quer um negócio um pouco assim, tipo, não vou dar chance para o azar, né? Vamos de helicóptero mesmo, passando por cima do povo e se exploda, né? A segurança é demais. Porque as coisas vêm fechando, os negócios vêm ficando complicados, né? Esse negócio do Elon Musk, a revolta popular, o STF já não está mais, né? Qualquer agrado, como a gente falou aqui pela COAESTE, tem muita gente mais lá do lado do Musk do que do STF. Vamos só observar, né? É estranho, né? Que coisa. A esquerda fala aí as pesquisas que tem tanta força, tanto espaço. Mas na hora de fazer uma pesquisa entre Musk e Moraes, parece que Musk ganha. Que estranho. Remessa conforme, estados voltam a discutir aumento de ICMS para 25%. Enquanto isso está acontecendo, toda essa questão de Musk, você vai sendo prejudicado. Porque o pessoal já conversaram bastante isso aqui, mas eles querem de verdade aumentar impostos para você. Lula cobra negociação com servidores antes que o governo receba a greve de presente. E ele fala isso rindo, a cara dele, né? Todo sorridente. O pessoal até questiona, eu acho assustador esse senhor conversar sorrindo com assuntos tão relevantes, que é greve e aumento de tudo. Ué, o pessoal fez o L e agora vai ficar nisso aí, né? Servidores ficaram muito nervosos, levantaram aí as faixinhas lá. O Lula falou, não, você tem todo o direito, até bom que vocês questionem, né? Aí chega por segurança, fala, tira esses montes de pés daí, né? O pessoal fez o L e agora vai ter que sofrer, pode ter que acontecer essa greve. Porque a estrutura sendo formada no Brasil é insustentável, até mesmo para quem acha que está com o salário. Ah, estou tranquilo. Não é bem assim. Câmara aprova a recriação e novas regras para o DPVAT. Proposta segue para o Senado. E aí temos a volta do DPVAT, né? Que inclusive é o apelido de um, se eu não me engano, senador, né? E o DPVAT vai voltar aí, que o pessoal da esquerda fala, não é imposto, é um seguro. Pois é, um seguro que você é obrigado a pagar, né? Seguro que eu saiba, você escolhe, eu não quero seguro para o meu carro não. Aí o DPVAT é obrigatório, para mim isso é um imposto, né? Só com outro nome. E aí a gente vai entrar no negócio mais polêmico aqui do vídeo, que eu tenho que falar, porque eu sou desse, né? O pessoal não gosta de mim da direita, né? Porque eu sou o direitista mais odiado da direita. Maurício Duvão, ele pede desculpas por voto a favor do DPVAT. Confundi, sei lá, estava lá o botão, olhei um botão para o outro e errei, né? Ele merece sim o direito à dúvida, e eu acredito que tem errado. Aí o Noir Ren ali fala, os caras ganham 30k para penduricalhos e só tem um trabalho, votar correto o que os elegeu, só isso. Ah, Noir Ren, tem um negócio que eu quero mostrar para você daqui a pouco, né? Quando eu falo que a direita tem muito a aprender com a esquerda, esse é o exemplo. Vota sem nem saber o que está votando, né? Aí o outro diz que ele sabia muito bem. Não vou entrar nesse mérito da questão, mas vamos ver aqui Maurício Duvão, titular em exercício até 2027, tá? Temos aí partido do PR e tal, temos todos os dados dele, nascimento. E o cara apareceu do nada, teve umas polêmicas com ele, e aí conseguiu, isso foi ser votado. Eu quero mostrar isso aqui, ó. 14 pessoas neste ano, sendo 14 ativas atualmente, salário mensal bruto, 44 mil. Então o cara ali, vem comigo, ele tem 44 mil de salário, né? É o salário de um engenheiro, de um médico, neurocirurgião, enfim. Um cara que tem um emprego que ele não pode errar. Você errar, as pessoas morrem. O cara ganha 44 mil. Aí você vai falar, mas não pode errar? Todos erram. Tá, mas ele tem 14 pessoas. Ele pode contratar até 25, se eu não me engano. E esses 14 estão ativas, com salários bem interessantes. Ganha provavelmente mais do que muita gente aqui, né? E esses caras, esses 14 não deram um auxílio pra ele? Então pra que serve, então, né? Você tem 44 mil, você ganha muito bem, você contrata muito bem, tem 125 mil reais pra gastar. E as pessoas que estão ao seu lado não conseguem te ajudar? Complicado isso aqui, hein? Será que ele não sabia? Agora, continuando esse papo, eu vou falar então do Eduardo Bolsonaro, que defende soltar Chiquinho Brasão, aquele negócio da Marielle que eu nem faço menção aqui. Porque o que acontece? A Marielle, ela foi usada pela esquerda como uma propaganda política. Os caras usaram, né? Ela como se fosse uma coisa, até levar os parentes pro Papa. Os caras conseguiram fazer toda essa movimentação. E eu aqui até evito falar. Que eu tenho simplesmente um repúdio de toda essa midiática em volta de Marielle. Porque pra mim, sinceramente, é uma propaganda esquerdista. Enfim, evito falar. Aí chega Eduardo e fala que defende soltar. Na verdade, ele defende essa questão aí que não pode abrir precedentes. Que se ele, né, não foi flagrante de crime na Fiançava, né? Não foi pego lá, não deve ser preso. Porque isso pode ser usado contra ele e contra outras pessoas da direita. Aí que eu acho extremamente complicado. Depois de não, querem que achamos que essa família não tem rabo preso com crime. Deus, pátria e milícia. Como esse cara tem coragem de falar em atropelar a Constituição, os caras queriam golpe de Estado, os caras começam a bater nele. O que eu digo é pra que pronunciar sobre isso, tá? Porque é absolutamente inútil. Se existe alguém ainda, bobo, de esquerda, que acredita que família Bolsonaro tem ligação com crime relacionado a Marielle, Quando você chega e fala, né, defendendo o cara, você logicamente vai ser ligado. Ou seja, passou um ano montando uma narrativa e você, no momento que você pode apenas se abster, né? Vou fazer o certo. Apenas se abstenha. Porque aí você anula completamente todas naquela narrativa que os caras criaram em cima de você. Você vai lá e ajuda os caras. O PL decidiu de votar contra a prisão do deputado, né? O próprio PL. O cara era de 1 a 3. Olha a foto dele fazendo campanha pro PT no passado e os caras defendendo à toa. Porque a Câmara aprova a manutenção da prisão de Chiquinho Brasão por 277 votos. O mínimo era 257. Então, vai ser preso. Não adiantou nada falar. O PL votou pra livrar o cara da prisão, né? Aí, ó. Vale lembrar que todos os deputados bolsonaristas do PL voltaram pra tirar o Chiquinho da cadeia. Minha pergunta aí é por que os bolsonaristas estão favoráveis à soltura do assassino. Tá, eu não sei se o cara é culpado ou não. Eu não sei. Eu não tô acompanhando porque eu tenho até muito desgosto de ver toda essa questão de Marielle. Eu não aguento mais. Mas precisava, né? Isso afeta seu capital político. Isso afeta muitas coisas. Aí você fala, não, mas porque é a verdade. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. Porque a gente vai ver uma estratégia. O PT, quando aconteceu um negócio com o filho do Lula, todos ficam quietinhos. Tá? Não tô dizendo que se o cara for... Eu acho que ele tem que ser julgado e pronto. Mas isso aí de ficar defendendo em momentos errados, você afeta até seu capital político. Bolsonaro, se ela apoia a pré-candidatura de Irmão de Gilmar e fala com o ministro ao telefone, conversou com o Gilmar Mendes. Bolsonaro apoia a pré-candidatura de Irmão de Gilmar Mendes em Mato Grosso. E aí a gente vê que o bolsonarismo de 2018, ele tá muito diferente. Ele tá se formando, seria aquele bolsonarismo mais tarciso de ser. Então, é aquilo que eu digo. Tudo que a gente via foi reformulado na direita. E até coisas como essa do brasão aí, que eu acho que são desnecessárias. Isso afeta capital político. Eu não sei se existe alguma coisa por detrás, eu espero que não. Mas eu acho desnecessário. Enquanto isso, justiça determina bloqueio de contas de Zé Disseu, mas só encontra 196 reais. Você não tem dó, não? Do cara ter só 196 reais? A determinação tem a ver com a dívida de 2.400 reais, né? Que Desseu possui com o escritório de advocacia que representa a revista Vejo. O cara não tem dinheiro nenhum, pô. Enfim, os caras são safos. Os caras são espertos. Os caras não são pra deixar o rabo pra pisar, né? Tudo bem que já foi preso, mas é aquilo. Hoje em dia o cara tá aparecendo tranquilamente solto, livre e leve e solto. Isso que eu falo. A esquerda sempre dando aquela volta. E a direita com uns posicionamentos que às vezes eu não entendo. Ameaçado pelo PCC, espião russa está isolada em prisão de Brasília. Me mandaram isso aqui. A gente conversa muito dessa questão aí da criminalidade. Ele foi aí tomar um banho de sol lá e parece que os integrantes ficaram meio chateados com ele. Aí eu não sei se existe algo mais profundo ou foi apenas um desentendimento que pode acontecer numa cadeia. Um pouquinho mais assim, um ambiente hostil, né? Digamos. E não sei se isso realmente aqui é algo pesado que a gente pode fazer umas teorias mais pra frente. Mas pode ser. Porque Comando Vermelho se expande após a decisão do STF e diz SNJ. Isso aqui a gente fala em vida exclusiva. Deixei na comunidade. Você que é da comunidade fechada, vai na comunidade e lá tem esse post. Se você for no Patreon também vai achar esse post. Lembre-se de participar do Patreon. Eu estou colocando agora como um blog informações que vão formulando aos poucos a narrativa. Ou, na verdade, as teorias que a gente faz no vídeo exclusivo. Então vamos aos poucos aí montando. E olha o que eu falo. Ex de filho de Lula. Reclama de silêncio do PT após denúncia. Lógico que eles vão ficar em silêncio. Lamentamos que até agora nenhuma mulher da Secretaria Nacional de Mulheres do PT tenha se posicionado. Todos nós devemos nos posicionar e cobrar justiça independentemente de quem seja o agressor. Reafirmamos nossos compromissos com a luta, etc. Lógico que não vão se... Não falam nada. Eu não vou falar nada. A esquerda tem muito espaço e poder. Por isso eu falo. A questão do brasão. O cara fez campanha para Dilma 13. Aí chega o PL e começa a apoiar o cara. Eu acho estranho. Eu acho muito... Entendeu? Desnecessário, diria. Mas essa é a minha opinião. O pessoal vai brigar bastante comigo aqui. Mas não tem problema. Fique tranquilo. Marqueteiro João Santana quer reaver 21 milhões de conta na Suíça. Olha só que coisa mais linda. Então o cara tem aí 21 milhões lá de dólares, tá? Não é reais, são dólares. E aí o que acontece? Que tal esse negócio de anulação, de STF, questão de lava jato, que não pode? O pessoal tudo sendo inocentado. Aí o cara pensa, peraí. Vocês estão sendo inocentados porque eu não posso ter meus 21 milhões de volta? Pode? Não pode? Quem disse que não pode? O pessoal está deixando. O pessoal deixa. Governo investe em ofensiva de comunicação por projeto de lei dos aplicativos. O pessoal aí do Uber reclamando. Parece que o governo vai tentar outras alternativas para avançar essas coisas. E o povo sabe que o povo não quer, não tem benefício nenhum para os trabalhadores. Só a ONU, fora o PT, Partido Escravista. Aí o cara fala dinheiro, sindicato, imposto e fala só isso aí. Porque é mais ou menos isso. Enquanto isso, o governo Lula atrasa pagamentos de programas de transporte escolar. Então temos aí a questão de transporte muito complicada no Brasil. O Lula falava de avião, né? Nem acho que nem transporte escolar vai ter. Vai ter as crianças andando de chinelo. Vou fazer o programa Meu Chinelo Minha Vida. A criançada andar. A China anuncia 200 bilhões de investimentos no sistema de transmissão de energia do Brasil. Falei isso aqui, tá? E pelo visto foi. Venceu o leilão para construir. Vai construir 4.400 quilômetros de linhas de transmissão. Goiás, Maranhão, Minas Gerais, São Paulo, Tocantins. E a China tendo um controle aí muito poderoso sobre o Brasil. Que coisa mais louca, né? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado pela presença. A gente vai se falando em breve. Vamos conversando. Não esqueça de apoiar o canal. Estamos juntos. Muito obrigado e até mais.